Oi gente, tudo bom com vocês? Como vocês podem ver no título do vídeo, hoje eu vim aqui contar pra vocês sobre a 24ª semana de gravidez. Eu estou com 24 semanas e assim, eu não tenho muito o que contar. Eu só tenho o que contar que eu descobri o sexo. Muitos de vocês já sabem e é um menino, é um menino gente. A gente já decidiu o nome, como vocês queriam saber bastante, e ele vai se chamar João Miguel. Ele chuta bastante, eu ainda não consigo dormir de madrugada. Ele chuta bastante de madrugada, passou das 10, ele já tá. E de dia ele fica super quietinho, essa é a rotina dele. Enjoo, eu não tô tendo enjoo, tipo, às vezes me dá rápido e eu não tô tendo com muita frequência como eu tinha antes. O que tá acontecendo com a minha pele, o meu rosto, ele tá muito sensível. Tá uma pele muito sensível. Eu não posso passar creme, eu não posso passar nada, que já começa a pipocar ele todinho. Fica todo vermelho, ele tá super sensível. E como vocês sabem, a gente tem que tomar muito cuidado, porque mulher, quando ela está grávida, a pele fica muito sensível, por causa do excesso de hormônios, né. E é perigoso que qualquer coisa que você for fazer na pele, pode manchar e não voltar mais. Tudo isso vai passar depois da gravidez. É só uma questão de tempo. E acho que é só isso. Eu estou de maquiagem, mas só passei a maquiagem pra gravar o vídeo e já 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 tô indo tirar. Mas eu não tenho muita coisa pra falar nessa semana. O que eu queria contar pra vocês era sobre o sexo do bebê, que é um menino. E era o nome também, era mais isso, que muita gente tava me perguntando. E eu vou mostrar pra vocês os mimos que o João Miguel tem até agora, que foi comprado, ganhado, enfim. E eu vou mostrar pra vocês, porque eu sei que vocês gostam de ver, né. Olha, essas foram as primeiras roupinhas que minha mãe comprou pra ele. Essa calça aqui, ó. Muito lindinha. Ela comprou esse pôr... Não, não, esse aqui não foi comprado. Não, esse ele ganhou. Esse bóra ele ganhou. Muito lindo, né. Olha o charme, gente. Olha o charme. Polo. Muito fofo. Esse é tamanho M, então vai dar pra usar bastante dentro. Minha mãe comprou esse bóra aqui também. Esse é tamanho R&M, gente. Olha o tamanho disso. Tava na promoção e aí ela aproveitou e comprou bastante, né. Mesmo que for R&M e vai perder muito rápido, gente. Experiência que eu tive com a Nicole. Todas as roupinhas P dela, ela usou super pouco. Tem algumas que ela nem chegou a usar. R&M, então. E eu acredito que o João vai usar uma vez. Que é R&M também, ó. Ela comprou P. Aí tem esse macacãozinho, ó. Ele tem toquinha. Ele é super quentinho. E ele não tem pezinho. Então vai dar pra usar também bastante. Porque esses macacãozinho que tem pezinho, eles perdem rápido também. Comprou essa blusinha. É um conjunto. Vem essa blusinha. Cinza. Tamanho M. Esse aqui vai dar pra usar bastante também. E junto com essa blusinha, vem a calça. Esse macacãozinho aqui é M. Também vai dar pra usar bastante. Também não tem pezinho. Então dá pra usar. Vai, ixi. Vai aproveitar até... Esse outro macacão aqui... Desculpa, gente. Esse aqui é G. Nossa, esse aqui vai demorar pra usar. Só que também. Nossa. Eu nem tinha visto esse macacão. Será que ele tava no fundo, gente? Eu não vi. Nossa. Ele é muito grandão. Depois, quando eu for montar o quarto dele, tudo. Porque assim, o quarto da Nicole, ele é super perto do meu quarto. E aí tem outro quarto que é mais longe. Aí eu conversei com ela. Vou deixar o bebê no quarto dela. E ela vai passar pro outro quarto. Então, eu tô... E no outro quarto tem muito móvel. Então, eu tô... Eu tô desfazendo daqueles móveis. E vou passar a Nicole pra aquele quarto. Assim que eu passar, eu vou logo pintar o quarto do João. E vou colocar os móveis primeiros pra depois decorar. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Que eu sei que vocês gostam de ver. Esses outros macac... Gente, esses são lindos. Eu amei cada um deles. Esse aqui é tamanho P. Começando com a touca. Olha. Olha isso. Tem um negocinho de boné. Olha isso. E aí, aqui, ó. É tipo um... Como que fala, gente? Não é macacão? Isso aqui é macacão? É jardineira que fala? Tipo, uma jardineira? Ai, gente. Eu sei que é muito divo. E olha os pezinhos. Gente, eu amei. Ai, eu não aguento essas coisas. Tem esse aqui também, que é tipo jardineirinha, né? Ele dá pra usar, ó. Como que ele é? Dá pra tirar essa parte, ó. E ficar só isso aqui, caso esteja calor. Tem esse aqui, ó. Que também é muito, muito lindo. Muito lindo. Olha, vem uma touca. Vem uma touquinha, ó. Começa por aí, já. E aí... Vem um... O macacão por baixo, que é de regatinha. E aí, vem a blusa por cima, ó. Muito, muito lindo. Ó. Ó. Esse aqui, ele ganhou de uma amiga minha. Que ela também está grávida de um ninho. Olha que bonitinho. Primeiro do regredinho, ó. É um carrinho. É um chocalho, né? Em forma de carrinho. É um chocalho. Que é que quer?